Bom dia, barra boa tarde a todos. Eu sempre fico confusa, dado o horário das nossas palestras. Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, eu queria dar uns informes, como de costume. Só queria contar para vocês que agora nós temos mais dois novos membros que estão ajudando a organizar o Astronomia ao Meio-Dia, que é o Felipe e o Hélio. Os dois também são pós-docs aqui do IAG. Esse semestre, o Hugo, que era outro rapaz que estava me ajudando, vai fazer um estágio na França, então, a partir de setembro, ele não vai estar mais aqui. Mas ele ainda assim vai continuar ajudando a gente com a parte da página e essas coisas que ele pode fazer à distância. Dado que nós temos novas pessoas, então, estamos tentando fazer algumas melhorias. Não sei se vocês chegaram a ver o cartaz, já fizemos o cartaz um pouquinho diferente. Bom, estamos passando por reformulações. Então, qualquer sugestão será muito bem-vinda. Agradeço mais uma vez vocês de estarem aqui. Obrigada. Bom, agora vamos, de fato, dar início à nossa palestra de hoje. Hoje eu apresento para vocês o professor Reinaldo. Ele fez graduação aqui na USP, no curso de Ciências Moleculares. Fez o doutorado dele aqui no IAG também, junto comigo. Nós somos colegas desde essa época. Fez o pós-doc em Deise, na Alemanha, em Berlim. E nesse período também fez estágio na Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. E desde o ano passado ele é professor aqui no IAG. E ele vai apresentar para vocês a palestra sobre turbulências em meios astrofísicos. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. E também obrigado pela organização do evento, pelo convite. O tema dessa apresentação é turbulência. É um fenômeno que aparece na astrofísica, eu diria virtualmente em todos os fenômenos na astrofísica. Para alguns processos a turbulência não é muito importante. Talvez tenha um papel secundário, apenas um detalhe. Para outros processos, no caso dos processos em que eu trabalho, processos de altas energias, amplificação de campos magnéticos, geração de campos magnéticos e raios cósmicos, ela tem um papel central. Então a ideia desse seminário é dar uma visão geral qualitativa do que é a turbulência. Não sei se todos aqui são da área de exatas. Tem alguém que não é da área de exatas? Temos um doutor aqui. Quem é da graduação? Bom, então a ideia é dar uma visão qualitativa e depois eu vou falar sobre alguns dos processos astrofísicos em que eu trabalho, em que a turbulência tem um papel central, como um exemplo de efeitos da turbulência. Então a turbulência é um fenômeno que aparece em escoamento de gases ou fluidos em geral. Um escoamento de um gás, de um fluido em geral, ele pode ser, chamamos de laminar. Quando ele se comporta, quando ele é bem comportado, ele tem um aspecto que você consegue predizer, mais ou menos talvez você consiga, inclusive, descrever matematicamente a evolução dele, resolver as equações de fluidos e prever o comportamento dele. E, como exemplo dessa fumaça de cigarro, talvez ele se torne caótico. Então talvez ele assume esse aspecto que chamamos de turbulento, em que ele apresenta flutuações que parecem totalmente aleatórias. E, dado o nível de caos, de aleatoriedade, fica um pouco difícil de você resolver matematicamente, predizer qual vai ser o comportamento desse fluido quando ele se torna turbulento. Então é um fenômeno bastante básico que aparece na natureza em todas as escalas, em praticamente, desde a astrofísica, como na grande nebulosa de Órion, um berçário de estrelas. Então, isso daqui está mostrando uma nuvem molecular, com várias estruturas, filamentos, choques, e possui esse aspecto turbulento. Aqui, essa região entre a magnetopausa e o bauxhock da Terra, na magnetosfera, onde o vento solar está incidindo na magnetosfera. Então, nessa região também o vento solar, esse gás, ele também desenvolve esse aspecto turbulento. Claro, na atmosfera da Terra, inclusive tem efeitos para a astronomia, a turbulência na circulação da atmosfera da Terra, porque a turbulência provoca limitações também na resolução do seu telescópio, pelo fato de que a turbulência, o ar, com variações na temperatura, densidade e velocidades, provoca deflexões na luz, então o efeito geral é uma perda de resolução do seu telescópio. E, é claro, quando andamos de avião, também é um fenômeno bastante desagradável que aparece. Em fluidos sendo bombeados em canos, por exemplo, água e óleo, é estimado que em torno de 10% da potência elétrica no mundo todo é destinada ao bombeamento desses fluidos. Água e óleo através de canos e, naturalmente, a turbulência se desenvolve. Então, turbulência, tendo esses movimentos aleatórios, te provoca uma perda de energia, então afeta diretamente a economia global. A produção de turbulência é uma coisa que não queremos nos canos enquanto bombeamos esses líquidos. Bom, agora não posso falar besteira, tem um doutor aqui na plateia. No nosso corpo também, o sangue, as nossas artérias, podem desenvolver turbulência e, em condições não normais, essa turbulência pode ser ainda mais forte dentro do coração e causar problemas na saúde. Um médico treinado consegue ouvir isso com estetoscópio pelas ondas de som que a turbulência gera dentro do coração. E, também no interior da Terra, então, tanto no céu quanto no interior da Terra, no núcleo de metal líquido da Terra, aqui no mundo, você tem também um padrão de circulação turbulento, que é bastante importante também para a formação do campo magnético, que protege a Terra da radiação que vem da galáxia ou do Sol. Bom, esse é o roteiro que eu vou seguir nessa apresentação aqui, então vou falar rapidamente por que a turbulência se desenvolve em tantos sistemas, por que que está tão presente em escoamentos mais diversos, né? Também vou falar rapidamente como que nós descrevemos a turbulência, qualitativamente ao menos, e eu vou gastar um pouco mais de tempo falando sobre os efeitos da turbulência em processos astrofísicos, processos que, em especial, que eu trabalho. Então, a turbulência se desenvolve porque, em um escoamento, se as forças viscosas do escoamento, que são aquelas que tendem a diminuir os gradientes da velocidade de um fluido, de um gás, se é muito pequena essa força, então qualquer perturbação que você tenha no seu sistema vai fazer com que essa perturbação cresça. Então, matematicamente, eu não vou mostrar muitas equações, mas aqui eu gostaria de mostrar a equação que chamamos de equação de Navier-Stokes, a equação que descreve o campo de velocidades do seu gás ou do seu fluido. Então, para cada posição no espaço, em cada instante no tempo, você tem a evolução do campo de velocidades, o V dessa equação, a descrição da evolução desse campo de velocidades é dada por essa equação. Então, é uma equação não linear, aparece aqui um termo de advecção, que aparece a velocidade duas vezes nesse termo, então isso indica um fenômeno não linear, que vai aparecer no seu sistema. Então, é um termo de inércia do fluido, e aparece também o termo das forças viscosas, que são causadas por fenômenos microscópicos, moleculares. Então, essa força viscosa que eu falei que a função dele é tentar diminuir os gradientes, as irregularidades na velocidade. Então, é uma briga entre esses dois termos. Se esse termo aqui ganha, então os fenômenos não lineares aparecem, e a turbulência aparece. Se esse termo aqui é mais importante, então o seu gás tende a ficar bem comportado. Então, para ter uma ideia se um sistema pode desenvolver turbulência ou não, comparamos esses dois termos. Então, essa comparação, dividindo essas duas acelerações, tem o que é um número adimensional, que chamamos de número de Reynolds, que é um parâmetro, que é proporcional ao tamanho do sistema, as velocidades que ocorrem naquele gás, naquele fluido, e a viscosidade cinemática. Então, se esse termo aqui é muito maior do que 1, a advecção ganha da viscosidade e, provavelmente, a turbulência vai se desenvolver. Então, de uma forma geral, nos escoamentos na astrofísica, esse parâmetro é muito grande. Por exemplo, no meio interestelar, é da ordem de 10 milhões. Então, seria um milagre se a turbulência não aparecesse ali. E agora, bom, eu falei que tem um aspecto caótico, imprevisível a turbulência, mas a gente ainda pode tentar entender algumas propriedades do que acontece naquele sistema ali, não é uma bagunça total. Então, a forma como nós entendemos um sistema turbulento, um sistema de um gás ou de um fluido, é imaginando uma superposição de movimentos de diferentes escalas. Então, por movimentos, eu digo redemoinhos ou vórtices. Então, pensamos numa hierarquia de vórtices, de grandes escalas, carregando vórtices menores e de todas as escalas, e interagindo mutuamente. Então, esses vórtices, esses redemoinhos de grande escala, esses movimentos na grande escala, eles estão interagindo entre si e nessa interação, eles dão origem a vórtices um pouco menores. Então, eles passam a energia deles para movimentos de menores escalas. E assim por diante, esses de menores escalas interagem entre si e passam energia para vórtices de menores escalas. Conforme eles vão diminuindo, o número deles vai aumentando. Então, para conservar a energia, a velocidade ou a energia do movimento desses vórtices tem que ir diminuindo também. Nesse processo que chamamos de cascata de energia, cascata de energia nas escalas, temos três escalas que são importantes na descrição do sistema turbulento. Uma é a escala em que esses vórtices maiores são criados, é o que chamamos da escala externa da turbulência, que é onde alguma força externa, talvez alguma instabilidade do sistema vai gerar esses primeiros vórtices de grande escala. e as menores escalas onde você ainda tem esses vórtices, como eu disse, eles vão diminuindo de força conforme vai passando para movimentos menores, até que chega um ponto em que, para aquelas escalas tão pequenas, as forças viscosas passam a ser importantes. Se as forças viscosas passam a ser importantes, então, os movimentos em pequenas escalas vão perdendo força e o efeito disso é tornar o escoamento das pequenas escalas suave. Então, desaparecer essa randomicidade. Então, se você pega um sistema turbulento qualquer e olha numa escala pequena suficiente com o microscópio, por exemplo, você volta a ver um escoamento que chamamos de laminar, que é suave. E entre essas duas escalas tem o que chamamos de intervalo inercial. Então, entre essas escalas se acredita, bom, e se foi verificado também experimentalmente, que o sistema obedece algumas leis estatísticas que independem da forma como que as primeiras perturbações são geradas e também independem da forma como os processos moleculares transformam essa energia mecânica dos movimentos e a energia interna do seu gás ou do seu fluido. E podemos descrever uma das quantidades de interesse é descrever exatamente como que é a velocidade desses vórtices em função do tamanho desses vórtices. E fazemos isso usando não o tamanho do vórtice, mas o inverso do tamanho do vórtice é um pouco confuso mas tem uma certa razão por ser assim. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui mostra a distribuição da energia aqui do eixo que chamamos de energia espectral. Então, aqui o tamanho dos vórtices vai diminuindo para cá aumentando. Então, inicialmente, onde você tem a deposição de energia mecânica inicial, você tem velocidades altas ou energias altas. E conforme você vai diminuindo de escala, isso vai decrescendo. E se descobriu há poucas décadas no trabalho de Komogorov, como que a energia se distribui aqui nesse chamado intervalo inercial. Se assume que as leis aqui são universais. Então, se não dependem de como a turbulência começa e termina, então vale para qualquer sistema, na astrofísica, na atmosfera da Terra em geral, e sabemos que essa energia se distribui como uma lei de potência na escala. Então, essa famosa lei de Komogorov nos dá um monte de informação estatística sobre o que está ocorrendo ali. Claro. Tem toda razão. Eu vou repetir o que o professor Ademir perguntou para ir para o vídeo. O professor Ademir perguntou se há alguma relação entre essa cascata de energia e uma descrição fractal do sistema. Exato. É fractal porque não importa em que escala você olha e parece que você vê o mesmo comportamento. Não depende se você está olhando nessa escala ou aqui. Então o sistema se repete. Até uma escala crítica tem esse comportamento. A escala começa a agir pelo menos enquanto ela não age você tem esse... Tem, perfeito. Pelo menos num sistema hidrodinâmico regido pelas leis da hidrodinâmica. Exatamente. Bom, tem um fator complicante quando, vamos entender a turbulência em meios astrofísicos porque os meios astrofísicos em geral são gases em altas temperaturas. Isso faz com que eles sejam ionizados. Os átomos têm seus elétrons arrancados. Então você tem uma separação de cargas. Isso dá um caráter de condutividade elétrica a esse gás. então ele desenvolve outros fenômenos e esse estado da matéria nós chamamos de plasma. Então quase todo o material visível do universo é descrito como um plasma e nesse plasma se verifica que sempre há campos magnéticos permeando esse plasma sempre está associado a esse plasma e turbulência também está ali sempre presente de alguma forma. Então para descrever esse sistema de plasma nós fazemos umas pequenas modificações nas equações hidrodinâmicas. Equações hidrodinâmicas regem um fluido em geral acredito que a matéria escura também pode ser descrito pelas equações hidrodinâmicas e o plasma pelo menos no limite de grandes escalas que é o que a gente aplica na astrofísica pode ser descrito por esse sistema de equações que se chama magneto-hidrodinâmica uma teoria uma aproximação que se aplica a plasmas em grandes escalas e se aplica também a qualquer fluido que é capaz de condução elétrica. Então a modificação que nós temos de uma equação de fluidos normal é uma força dada pelos campos magnéticos que atravessam esse gás ou esse fluido e também uma equação que descreve como que os campos magnéticos vão evoluir acoplados a esse gás. Então eu só gostaria de chamar a atenção esse novo termo que aparece aqui na equação da força ele produz uma força de pressão no sentido que as linhas de campo magnético não gostam de ser comprimidas e essas linhas de campo magnético também não gostam de ser dobradas então elas tendem a se opor à curvatura. E essa equação que descreve a evolução do campo magnético conforme a velocidade do seu plasma tem um termo de dissipação. Normalmente nessas equações de campo quando aparece um laplaciano aqui normalmente indica um processo de dissipação. Significa também que como a viscosidade age na velocidade para reduzir as flutuações de velocidade esse termo ele age para diminuir as flutuações no campo magnético é um termo relacionado à resistividade elétrica daquele material. Então são efeitos microscópicos tanto a resistividade elétrica como a viscosidade molecular do sistema. O que está em preto é a equação de naverso. Exato. E o que está em azul foi de novo por ele também ou não? Não. Isso é posterior. Bom, na verdade uma forma de ver isso seriam as equações de navio Stokes com forças onde forças eletromagnéticas estão agindo. Então seria uma... É o que tem algum nome? Chamamos de teoria magneto-hidrodinâmica. Bom, antes de continuarmos eu só queria falar um pouco desse comportamento quando você tem campos magnéticos permeando esse plasma e dadas essas forças que esses campos exercem nesse plasma e vice-versa como esse gás modifica os campos magnéticos funciona como um colar com as suas contas onde os colares as linhas do colar seriam as linhas de campo magnético e as contas que estão nesse colar seriam os pedaços de fluido então eles podem correr ao longo desse fio mas toda vez que eles se movimentam perpendicularmente a essa linha elas levam consigo as linhas como o plasma leva consigo as linhas de campo então se você tem um conjunto de colares aqui e mistura eles de alguma forma ainda assim cada conta está presa a sua linha inicial a única forma de você fazer uma conta trocar de linha de campo magnético ou é através de processos de resistividade magnética ou você que também pode ser descrito como você ir lá cortar essa linha do seu colar e amarrar em outro lugar então essas contas o pedaço do gás pode então trocar de linha então isso a gente já vai daqui a pouquinho eu vou explicar melhor o porquê que eu fiz essa descrição essa analogia antes vou falar sobre alguns efeitos da turbulência em sistemas mais do dia a dia por exemplo num carro em movimento se formam padrões de circulação turbulência se forma atrás do carro então essa turbulência ela tem um efeito de produzir um arranque que é contrário ao movimento do carro então isso impacta diretamente no consumo de combustível que você precisa para manter o seu carro em movimento então a aerodinâmica é um problema da aerodinâmica tentar diminuir reduzir essa quantidade de turbulência que forma atrás do carro e outro efeito da turbulência é a mistura é simplesmente a mistura do material então quando pegamos o nosso cafezinho colocamos o açúcar ali e misturamos com uma colher estamos gerando turbulência estamos gerando os vórtices de grande escala que vai fazer com que as moléculas do açúcar se espalhem por toda a sua xícara de café se não é essa turbulência que a gente aplica teremos que esperar não sei alguém já fez a conta e me contou que era em torno de uma semana alguma coisa da ordem de dias semanas para 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 o açúcar todo se dissolver no café então esse fato é bastante importante especialmente na astrofísica e já vou dizer o porquê então agora vou focar nos exemplos da astrofísica nos processos que eu estudo em particular onde a turbulência tem um efeito fundamental para esses processos então eu vou dar três exemplos se der tempo um deles é o controle dessa taxa de reconexão magnética a reconexão eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouquinho mas é exatamente essa analogia que eu fiz de você pegar esse colar com essas contas misturar e ir lá cortar algumas dessas linhas e amarrar em outro lugar e permitir que o fluido se conecte em outras linhas de campo e eu vou falar sobre isso no contexto de formação estelar então se alguém já teve oportunidade de fazer uma disciplina de introdução astrofísica ou vai cursar provavelmente já teve uma aula sobre como as estrelas se formam e o processo todo começa numa nuvem molecular talvez uma nuvem molecular gigante em grandes escalas da ordem de 10 parsecs alguma coisa faz com que um pedaço dessa nuvem comece a colapsar gravitacionalmente então o material dessa dessa nuvem sofre a gravitação dela própria então se uma região fica mais densa talvez esse processo faz com que a gravitação faça com que esse processo de colapso se acelere bom em nuvens moleculares são também plasmas tem um grau de ionização então tem um certo apoplamento com campo magnético que estão nas nuvens moleculares e observamos então quando começa esse processo de colapso gravitacional elas trazem também as linhas de campo que estavam nessa nuvem molecular então começa a ter um acúmulo de campos magnéticos nesse caroço que vai se formando bom esse processo o tempo que leva depende também da massa depende de diversos fatores no ambiente temperatura e depende também do tamanho dessa região que está colapsando da quantidade de massa então pode ser um processo rápido ou lento então por uma estrela da ordem da massa solar quando já está no fim do seu processo de formação onde vão acender as reações nucleares ele também se forma um disco de acreção de um material que ainda está naquele sistema naquela nuvem naquele envelope entra em rotação e começa a acretar nessa estrela em formação então aquele disco protoplanetário dá origem pode dar origem a planetas nesse sistema então isso já em escalas bem menores da ordem do tamanho do nosso sistema solar então varre diversas escalas qual que é o papel do campo magnético e da turbulência nisso bom eu mencionei que o campo magnético ele oferece uma resistência contra a compressão ele produz uma espécie de pressão ali do plasma então ele ele não ajuda ele de fato ele resiste ao processo de colapso gravitacional e pensando nos últimos estágios de formação estelar também as forças magnéticas elas são capazes de impedir aquela rotação do disco de acreção e se ele consegue impedir a rotação então aquele material todo pode fluir para a estrela que está sendo formada mas aí não sobra nenhum material para formar planetas e contraria as observações porque nós vemos esses discos formados bom, esses são os efeitos do campo magnético a turbulência tem uma importância gigantesca em todo esse processo primeiro ela que forma todas aquelas estruturas na nuvem molecular e talvez ela própria que desencadeia todo o processo de comprimir uma região que começa a colapsar e formar para talvez formar uma estrela e de fato temos um colega no grupo aqui que estuda exatamente o impacto da turbulência em nuvens moleculares e no processo de formação estelar o Lucas e no meio interestelar temos diversas fontes que produzem essa energia mecânica que dão início a diversas colheres para remexer o meio interestelar mas o importante deles sendo a explosão de supernovas no sistema agora eu vou falar sobre há vários problemas a se entender no processo de formação estelar um deles que está relacionado a campos magnéticos e turbulência é o problema realmente que quando quando começa esse processo de colapso então a descrição teórica que temos para o sistema para a nuvem molecular é que o gás é bem acopladinho com o campo magnético então se ele é bem acoplado conforme você vai contraindo colapsando vai aumentando também dentro dele a densidade de linhas de campo esse é um resultado direto da nossa descrição teórica magneto-hidrodinâmica do sistema porém isso contraria as observações se isso realmente acontecesse então as estrelas novas teriam uma densidade de campos magnéticos muitas ordens de magnitude acima do que nós observamos e para resolver esse problema nós precisamos de uma forma de desconectar o campo magnético do gás do plasma e que seja da ordem de mil vezes mais eficiente do que a resistividade elétrica do meio do que aqueles processos microfísicos e aí entra a turbulência então a turbulência seria uma possível solução para esse problema de se explicar as observações se explicar esse estágio da formação estelar claro do acoplamento perfeito perfeito é uma possibilidade há outras né essa é uma bastante natural porque como vimos turbulência querendo ou não vai estar nesse sistema né e bom e exatamente como a turbulência é capaz de dispersar as moléculas de açúcar no café ela pode fazer algo similar com as linhas de campo magnético então ela conforme ela vai misturando pedaços da nuvem molecular pedaços do gás ela ela facilita esse processo de corte das linhas e reconexão e reamarrar essas linhas em lugares distintos então isso faz com que então um pedaço da nuvem possa trocar de linha de campo de forma bastante eficiente ou da mesma forma que as linhas de campo possam ir escapando do material que está sendo colapsado de forma bastante eficiente esse processo é o que chamamos de reconexão magnética e ele é tornado eficiente através da turbulência e podemos ainda descrever quantitativamente quão rápido esse processo então isso vai produzir um efeito estatístico de difusão de exatamente como o processo microfísico faria de reduzir as irregularidades do campo magnético isso nas grandes escalas pode ser visto também como um processo estatístico que vai mimetizar isso mas com uma eficiência maior e podemos dada a estatística da turbulência como a energia dela se distribui nas diferentes escalas podemos dizer quanto quanto isso depende dos parâmetros da velocidade das flutuações turbulentas e da força do campo magnético então isso quantitativamente poderíamos descrever como um coeficiente de difusão então seria a difusão do campo magnético gerado por essa seria uma difusão extra exato um efeito estatístico se olharmos da grande escala poderíamos descrever como uma difusão se olhamos da pequena escala teríamos que acumular todo o efeito e no fim poderíamos descrever e ele sume em muito pequenas escala porque ele deveria sumir porque a viscosidade seria muito acessível certo porém mesmo que a viscosidade está correto correto somente olhando do tamanho grande da nuvem molecular inteira podemos descrever como isso funciona globalmente está perfeito a sua colocação então só falar um pouquinho mais desse processo de reconexão magnética então a reconexão ela ocorre quando você tem linhas de campo magnético de polaridades opostas que se tocam então nesse na posição em que elas se tocam então elas se anulam e permite essa quebra da linha e permite que ela se amarre em outra linha como ocorre nesse diagrama aqui então você tem linhas de campo de uma polarização se aproximando com a outra um ponto em que elas se anulam então uma se amarra na linha do campo do outro lado e são expelidas nessa direção e a velocidade com que esse processo ocorre é chamada de velocidade de reconexão então isso causa liberação de energia que estava estocada na forma de campo magnético e essa energia por exemplo no sol pode ser usada para acelerar elétrons energias relativísticas então isso ocorre também a todo o tempo na magnetosfera da Terra e bom aqui é um pouco mais técnico mas vou passar rapidamente falar do porquê que a turbulência pode tornar esse processo mais eficiente na astrofísica esse processo de reconexão a gente não consegue entender ele se não tiver a turbulência porque seria muito lento mais lento do que as observações nos indicam e eu vou dizer o porquê daqui está um esquema de duas linhas de campo como se um processo de reconexão aqui você tem parte do gás se aproximando com uma polaridade de campo magnético e aqui com a polaridade oposta então a área nesse esquema bidimensional seria esse comprimento de contato entre essas linhas de campo influenciam a velocidade em que vai acontecer essa reconexão então no processo laminar bem comportado a velocidade com que ocorre essa reconexão depende de uma velocidade característica do sistema que é proporcional à intensidade do campo magnético essa raiz quadrada vai só aqui embaixo não vai no B e é uma velocidade característica só a intensidade do campo magnético te define qual que é essa mas ela é multiplicada por um fator de eficiência que é inversamente proporcional a esse comprimento aqui em que as linhas se conectam então em escadas astrofísicas comprimentos são muito grandes e também depende da resistividade elétrica do meio então para fenômenos astrofísicos esses comprimentos são gigantescos a resistividade normalmente é bem pequenininha então como esse fator é inversamente proporcional essa razão faz com que essa velocidade de reconexão seja muito baixinha ao passo que quando você tem a presença de flutuações no seu sistema por exemplo a turbulência que vai aparecer naturalmente no seu sistema multiplica esses pontos de contato entre as linhas então o efeito estatístico também é acelerar esse processo até um ponto que não depende em nada das propriedades microfísicas do seu gás ou seja da resistividade se torna totalmente independente e a velocidade com que esse processo ocorre depende apenas das amplitudes dessas flutuações então dizemos que nesse caso a reconexão é rápida porque não depende dos detalhes microfísicos do sistema e é da ordem da velocidade característica do sistema certo nesse caso a temperatura realmente entra na resistividade microfísica perfeito no rua também também porque a temperatura pode controlar como que varia a densidade então indiretamente tem toda a razão então a ideia lembra daquele problema do fluxo magnético acumulado nas estrelas então a ideia foi tentar resolver ele usando esse processo de reconexão que a turbulência hinduiza então pegar uma nuvem molecular aplicar turbulência ali colocar uma colher que causa movimentos turbulentos e ver se isso pode causar esse transporte das linhas de campo para fora das estrelas que vão se formar então a forma com que testamos essa teoria foi através de simulações computacionais porque os processos são muito não lineares seria muito complicado calcular isso analiticamente então nós resolvemos as equações da magneto hidrodinâmica no computador então usamos um modelo bastante simplificado de uma nuvem molecular representando esse colapso gravitacional então no nosso modelo de nuvem molecular nós temos um potencial gravitacional e ela é permeada por campos magnéticos e deixamos o sistema evoluir deixamos o material cair nesse potencial gravitacional ao mesmo tempo que inserimos a turbulência por uma força colocamos artificialmente mas representa os movimentos que estão vindo do meio interestelar devido às explosões de supernova turbulência ou instabilidade e realmente verificamos aqui mostra a evolução da densidade nos cortes centrais da nossa nuvem molecular e essa daqui representa a escala de cores a intensidade do campo magnético nos cortes centrais dessa nuvem o que observamos é que realmente a turbulência teve o efeito de reduzir a intensidade do campo magnético no poço gravitacional que seria a estrela se formando ao mesmo tempo que ajudava esse processo de remover o campo ajudava o material cair dentro desse poço potencial e checamos isso quantitativamente também então pegamos o sistema com esse poço gravitacional e comparamos o que acontece na presença de turbulência e sem a presença de turbulência e aí calculamos como que varia a razão entre a quantidade de fluxo magnético e a quantidade de massa como uma função do raio como uma função da distância ao centro dessa estrela nessa nuvem molecular então essa razão sem turbulência é mostrada aqui esse perfil para esses pontinhos brancos permanece constante como é esperado da teoria de um escoamento laminar sem turbulência eu passo aqui quando inserimos a turbulência aqui representando a turbulência que estaria no meio vimos uma redução do campo magnético na região central e esse campo magnético foi bombeado para fora da estrela para as partes mais externas dessa nuvem molecular então essa ideia qualitativamente funciona muito bem para resolver esse problema então é uma possível solução agora eu vou passar para outro exemplo onde a turbulência também tem um papel bastante central que é a amplificação de campos magnéticos em meios astrofísicos e eu vou explicar isso no contexto de raios cósmicos raios cósmicos são partículas carregadas que chegam na Terra partículas núcleos de prótons núcleos mais pesados mas também elétrons e pósitrons e eles têm energias relativísticas e ultra relativísticas estão bastante fora do equilíbrio térmico com o resto da galáxia e a distribuição em energias então esse gráfico mostra como o fluxo dessas partículas como uma função de energia mostra que elas obedecem também uma lei de potência o número de partículas como uma função de energia e até uma dada energia é interessante notar que para as energias mais altas são energias totalmente macroscópicas por exemplo a energia que eu usaria para jogar essa garrafa concentrada num único núcleo de hidrogênio num único próton então é impressionante não conseguimos na Terra gerar essa quantidade de energia numa partícula os nossos melhores aceleradores estão em torno do começo desse gráfico aqui no meio e ao menos parte desses raios cósmicos são de origem galáctica então até uma determinada energia até um milhão de giga eletronvolts eles por diversos argumentos eles têm que ter origem na nossa galáxia e as fontes desses raios cósmicos se acredita hoje que são as principais fontes são as supernovas são os choques de supernovas através do processo de aceleração desses prótons nas frentes de choque dessa supernova então quando a sua estrela massiva explode então o remanescente vai se expandir na galáxia e a frente desse remanescente vai se formar uma onda de choque que está varrendo o meio e nessa frente de choque há processos que podem acelerar partículas até altas energias o problema é que para esse processo funcionar e acelerar partículas até essas energias que esperamos para os raios cósmicos galácticos é que você precisa de campos magnéticos bastante intensos na frente desses choques e pelo menos algumas ordens de magnitude mais intensos do que os campos magnéticos que temos no nosso meio interestelar no disco e se de alguma forma esses raios cósmicos são acelerados ali como esperamos que são então eles podem escapar dessas frentes de choque e eles carregam uma densidade de energia que é alta o suficiente para modificar o meio interestelar à frente do choque então na verdade eles carregam uma pressão a exemplo da pressão térmica mas a pressão dos raios cósmicos então está aqui a frente de choque varrendo o meio interestelar aqui está o meio interestelar chocado os raios cósmicos escapam dessa região e com a pressão deles eles têm força para modificar esse meio então a solução que exploramos para amplificação dos campos magnéticos na frente do choque está justamente aí esses raios cósmicos que são acelerados por sua vez está aqui a frente de choque está aqui o meio interestelar então quando eles escapam desse choque eu disse eles são relativísticos então eles viajam na velocidade próxima à velocidade da luz então eles estão à frente do choque eles formam um precursor à frente do choque e esse precursor exerce forças no meio interestelar se o meio interestelar é estruturado como sabemos que é com flutuações de densidade essa força empurra esse meio e como há diferentes densidades a aceleração vai ser diferente dependendo da densidade do meio e esse processo faz com que se provoquem circulações padrões de vorticidade nesse meio então vorticidade turbulência turbulência se forma ali seria a injeção da turbulência na frente do choque e outro resultado que conhecemos muito bem é que se você tem turbulência num plasma e tem campos magnéticos fracos a turbulência vai esticar as linhas do campo enrolá-las e vai depositando energia ali nas linhas de campo e vai amplificando a intensidade do campo magnético então testamos essa ideia talvez esse precursor de raios cósmicos poderia amplificar causar esse efeito dínamo no meio interestelar e aí então esse campo magnético mais forte permitiria aceleração de partículas ter energias ainda maiores então para testar essa ideia também usamos cálculos em computadores representamos um pedaço do meio interestelar numa caixa alongada uma porção do meio interestelar e com choque em uma das paredes dessa caixa então colocamos certas estruturas do meio interestelar flutuações na densidade e permitimos os raios cósmicos à frente desse choque interagirem com esse meio interestelar e o que obtivemos aqui esse gráfico mostra aqui está o choque com uma distância ao choque desse lado aqui é o material do meio interestelar chegando perto do choque os raios cósmicos estão vindo nessa direção e essa daqui é uma medida da vorticidade do material que é uma forma indireta de se medir a turbulência então para diversos parâmetros do meio interestelar diversas configurações de flutuações de massa obtivemos realmente verificamos essa criação da turbulência até chegar do material conforme ela vai chegando perto da frente do choque e ao mesmo tempo esse outro gráfico mostra aqui como uma função da distância ao choque ela mostra essa amplificação da energia magnética à frente do choque então essa turbulência gerada pelos raios cósmicos é capaz de amplificar os campos magnéticos a energia do campo em até duas ordens de magnitude então também fornece uma possível solução para esse mistério que é o confinamento dos raios cósmicos na região da aceleração então eu vou falar rapidamente do último exemplo também está relacionado a raios cósmicos antes de eu terminar e que a turbulência tem um papel central então raios cósmicos como eu disse são partículas carregadas então uma partícula carregada na presença de um campo magnético realiza um movimento de rotação em torno da linha do campo ao mesmo tempo que ela viaja ao longo da linha do campo então realiza esse movimento de órbita e viaja ao longo da linha de campo no meio magnetizado a turbulência também pode ser vista nos campos magnéticos então também podemos enxergá-la como ondas eletromagnéticas se propagando ao longo das linhas do campo então uma partícula carregada num raio cósmico cruza com uma dessas ondas eletromagnéticas que é gerada pela turbulência há condições para que elas entrem em ressonância e a condição é exatamente que a partícula dê uma volta completa em torno da onda conforme ela avança na direção do campo magnético ao mesmo tempo que ela realiza um movimento de rotação em torno da linha do campo então se isso bate exatamente ela sempre vê a mesma fase da onda eletromagnética então se ela vê sempre a mesma fase então os campos elétrico e magnético estão constantes no referencial da partícula entre ressonância e ela é capaz de trocar energia com a onda ou ser defletida trocar momento ou energia com a onda bom dado essa condição de ressonância depende do tempo que ela leva para realizar essa rotação esse tempo também depende da energia da partícula isso faz com que partículas de determinada energia vejam apenas ondas de um determinado comprimento então isso é bastante importante partículas de cada energia só enxergam ondas ou flutuações turbulentas de um determinado comprimento então por isso que é bastante importante sabermos quanta energia tem em cada escala da turbulência porque vai nos dizer como que aquela escala afeta partículas de determinada energia ok essas partículas só enxergam essas ondas em ressonância aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa aceleração de choque então está aqui o choque da supernova então há campos magnéticos no meio e as partículas estão viajando através dessas linhas de campo então cada vez elas vão enxergando flutuações magnéticas devido à turbulência e vão sendo defletidas então eventualmente uma partícula que atravessou o choque vai sofrer colisões e vai mudar de direção vai voltar para a região antes do choque e assim por diante acontece que cada vez que ela cruza o choque ela vê o fluido vindo na direção dela então na hora que ela bate e recebe essas pancadas dessas ondas ela vai ganhando energia então esse é um mecanismo de aceleração na frente do choque e para isso funcionar as partículas tem que realmente em um certo ponto cruzar de novo o choque dizemos que isso é o confinamento da partícula na região de aceleração então o confinamento é maior conforme a intensidade do campo magnético é maior e esse mesmo mecanismo muito análogo funciona também em regiões de reconexão em vez do choque temos a reconexão magnética conforme a partícula vai atravessando essa região dessa frente de reconexão ela vai ganhando energia e sendo acelerada então em ambientes astrofísicos onde por alguma razão não há choques mas há reconexões magnéticas partículas também podem ser energizadas e podem ser gerados raios cósmicos naquela região essa ideia também não foi não é meu trabalho isso daqui mas foi feito dentro do nosso grupo o teste dessa ideia então colocar uma simulação de uma região de reconexão então isso é um modelo matemático resolvido pelas equações mhd do que acontece numa região de reconexão e foram colocadas raios cósmicos aqui partículas e calculadas as órbitas e as interações com os campos eletromagnéticos e se verificou também que com o passar do tempo elas vão ganhando energia isso é um gráfico da energia em função do tempo então aqui nesse exemplo específico a turbulência tem dois papéis um é aumentar a eficiência da velocidade de reconexão e fazendo isso ela faz com que cada vez que a partícula atravessa a região de reconexão vê o material vindo com uma velocidade maior conforme a velocidade de reconexão é maior e aumenta a eficiência do ganho de energia e outro efeito da turbulência aqui é produzir essas flutuações eletromagnéticas que mantém a partícula confinada nessa região e se acelerando então eu vou acabar eu vou pular esse último exemplo e vou resumir essa palestra dando as informações essenciais do que eu falei é que a turbulência é onipresente em plasmas astrofísicos e em muitos fenômenos é um ingrediente chave para se entender e se fazer previsões e se modelar esse fenômeno astrofísico e normalmente como são fenômenos bastante não limitares temos que dispor de computação de alto desempenho para se fazer algum progresso no estudo desses fenômenos então a computação de alto desempenho é uma ferramenta uma das principais ferramentas de investigação nessa área e a maior parte desses processos ainda não estão entendidos então há realmente muita coisa ainda a se entender sobre o papel da turbulência nesses fenômenos e a própria turbulência ainda há muitas coisas para serem entendidas sobre o comportamento dela sobre o comportamento estetivístico e eu vou parar por aqui esse é o esse é o grupo de astrofísica de altas energias então é o grupo que eu trabalho a líder é a professora Elisabeth então todo mundo aqui trabalha com algum processo astrofísico e normalmente a turbulência em campos magnéticos em processos de altas energias é importante nos fenômenos que cada um estuda aqui vou parar por aqui o que que se espera de contribuição dessa sonda solar que foi enviada agora para ajudar o entendimento desses fenômenos e se realmente esse raciocínio todo o que foi mostrado também pode contribuir para a gente se entender a razão da maior temperatura da coroa solar em relação à superfície solar eu tenho certeza que qualquer dado novo que a sonda trouxer do sol vai ajudar a a decidir quais modelos são melhores para explicar por exemplo a reconexão que ocorre na coroa não conheço muitos dos detalhes da missão então certamente como todo nosso conhecimento ainda é bastante rudimentar nós construímos esse conhecimento ao longo dos últimos 60 70 anos e cada missão espacial normalmente adiciona dados de muito valor para se escolher as teorias para se decidir qual está correta certamente vai ter uma importância muito grande realmente não não sei entrar em maiores detalhes da missão para dizer como isso impactaria ao que eu apresentei mas certamente vai ter um papel só complementando aí eu tenho uma pergunta mas eu queria pegar o gancho aqui na pergunta dele o problema da reconexão no sol que a gente sabe que existe ele ele é um problema em aberto ainda o problema da linha de campo magnético é por isso que você fala que qualquer dado novo você vai poder digamos assim escolher o melhor modelo saber a importância da turbulência se ela se ela é eficiente ou se não é eficiente então qual é o entrou bastante em moda um modelo de reconexão nos últimos anos talvez na última década que a eficiência dele aumenta conforme se montam conforme uma instabilidade que se forma na região de reconexão e se formam como blobs de campo magnético e esses blobs também interagiriam entre si formando uma espécie de cascata turbulenta e como a turbulência aceleraria esse processo de reconexão isso é visto foi predito por cálculos teóricos por simulações numéricas bastante restrito também e como é um modelo que muita gente acredita bastante e precisamos de dados para ter uma ideia se esse modelo é melhor do que a reconexão acelerada por turbulência ou não na realidade eu tinha duas perguntas uma sobre cada exemplo que você apresentou por exemplo esses exemplos são muito interessantes e aquele mas aquele da nuvem da nuvem interestilar você podia mostrar a figura um pouquinho antes quando você mostra a distribuição do campo magnético tem um cubo isso aí já é um pouquinho antes ainda quando você tem aqueles cubos que você tem o campo magnético que era da nuvem interestilar de uma nuvem molecular no meio interestilar e que você vai explicar a formação de planetas ou a formação de estrela uma dúvida que eu tenho quando você vai aplicar essas equações você tem que ter algumas condições iniciais por exemplo qual é a nuvem a sua nuvem não é cúbica a sua nuvem ela não é cúbica então como é que você você tem que assumir uma certa simetria e um campo magnético que é de acordo com essa simetria ou você supõe uma distribuição como é que isso é feito você podia dizer um pouquinho para a gente ter uma ideia de como é que qual é o nível de realidade você precisa de um modelo que você pesque digamos assim do processo que é essencial é isso que se faz você não vai pegar o processo com todo o seu grau de dificuldade porque senão você não resolve nada obrigado pela pergunta realmente é bem pertinente nesse caso aqui usamos um modelo super simplificado representando uma uma nuvem molecular que teria uma forma mais esférica né por um potencial gravitacional que é cilíndrico nesse caso a simetria do potencial gravitacional é diferente porém o processo de transporte do fluxo magnético a princípio seria o mesmo né porque acontecem escalas pequenas mas tem toda a razão é uma super simplificação mostramos qualitativamente que o mecanismo funciona e depois desse estudo tentamos modelar nuvens moleculares mais realistas né as condições iniciais são que ele é uniforme antes do colapso então é só o sonho do campo magnético que não estão acopladas com com abertura no começo como é que você você tem que ter uma é que você tem uma simetria no potencial gravitacional se você tem uma simetria como é que é o campo magnético o campo magnético da terra né então estaria com uma simetria da terra mas aí está parecendo que você pôs um campo magnético está parecendo que você pôs um campo magnético com a com a simetria digamos assim cilíndrica é como se o se a sua nuvem também tivesse essa simetria você podia só explicar a dificuldade e a necessidade de fazer tem toda a razão aqui certo então aqui a ideia era estudar o o processo de transporte do campo magnético mediado pela turbulência em situações de colapso gravitacional então é sempre mais simples se fazer esses cálculos computacionais em geometrias cartesianas e a análise era muito mais simples inicialmente se usarmos essa simetria cilíndrica porque poderíamos fazer uma média do que acontece o transporte do campo é perpendicular à direção do campo inicial então aqui poderíamos usar uma média vertical e ter um resultado estatístico melhor mas tem toda a razão tem essa problemática inicialmente o campo é uniforme isso o fluido está colapsando nessa direção e realmente a tendência é fazer com que se aumente a densidade de campos magnéticos então tentamos inicialmente também colocar um equilíbrio de pressão entre o campo magnético e a densidade do fluido usamos também essas condições iniciais e também começamos totalmente fora do equilíbrio com uma densidade uniforme campo magnético uniforme e o potencial gravitacional esperamos o sistema chegar a uma solução autoconsistente que é o resultado que é mostrado aqui nesse gráfico mas tem toda a razão são simplificações que a priori não sabemos se são boas ou não achamos que são justificáveis pela simplicidade e realmente para tirar essa dúvida se são apropriadas ou não então como tivemos um resultado positivo então avançamos para um sistema mais realista eu não mostrei aqui mas houve uma colega a Marcia Leão que avançou nesses estudos representando uma nuvem molecular agora mais autoconsistentemente com autogravitação então a nuvem molecular se forma de um ambiente grande de uma nuvem molecular gigante esse caroço se forma autoconsistentemente trazendo o campo pela própria autogravitação e também impusemos turbulência nesse sistema que vem do externo à nuvem como do impacto de uma supernova assim por diante e também qualitativamente obtemos consistência nos resultados então tem toda a razão essas simplificações sempre tem que ser tentar melhorar para uma situação mais realista obrigado mestre pela apresentação nesse gráfico aí mesmo tive sorte no processo de formação quer dizer quando começa a colapsar a nuvem chega uma hora que ele ele vai rápido feito puramente físico mais a sua correlação magnética existe algum ponto correlacionado com o disparo com o início da fusão ou não tem nada a ver? aqui ainda estamos nos estágios mais iniciais do colapso ainda quando o sistema se comporta isotermicamente a densidade é baixa o suficiente para permitir isso então é só realmente as fases iniciais do colapso abusando um pouquinho do mestre indo lá para trás lá quando a gente aprendeu fluido dinâmica tinha lá o número de Reynolds certo? um adimensional do número de Reynolds aí eu fiquei surpreso de você ver a abordagem de vocês aí e com alguma turbinada nas equações certo? o que que ocorre? tinha a definição do fluxo laminar para turbulento ali o número de Reynolds 3 mil 5 mil passa para turbulento tudo tal aí eu vejo isso ótimo esse número 10 elevado a 13 puta é turbulento pra caramba é isso ou eu estou pensando errado? é isso mesmo esse número gigante indica que você tem um maior intervalo inercial que a escala de dissipação é bem menor comparado a escala de injeção de energia então em princípio esse número de Reynolds te separa isso a escala de injeção de energia aqui e a escala de dissipação quanto maior é mais amplo esse intervalo e como você mesmo disse quanto maior esse número é mais provável que o sistema se encontre em estado turbulento mais instável ele é a pequenas perturbações pelo número a injeção de energia é extremamente alta certo professor esse número em princípio não nos dá informação sobre a injeção de energia então aqui nessa equação seria só uma predisposição do sistema a se tornar turbulento mas realmente precisa de algum mecanismo algum agente externo fornecendo energia e momentum para geração dessa turbulência normalmente são instabilidades dos comens só um complemento aproveitando a pergunta dele porque é muito interessante esse assunto quer dizer que para ter turbulência turbulência digamos assim estimulada também por reconexão magnética na realidade você as equações que você precisa é basicamente você quer que a viscosidade seja seja desprezível né e você quer também que a perda ômica seja pequena e aí você fica com o campo o campo congelado você fica com o campo congelado e aí você mas aí você cai no seguinte problema que a taxa de reconexão é baixa e aí a turbulência é e aí eu não sei como é que fica mais não é interessante esse ponto e é uma sutileza matemática do problema por exemplo para o problema da turbulência é possível se demonstrar que mesmo no limite em que a viscosidade vai a zero mas inicialmente você tem que impor que ela existe e é pequenininha mas você resolve a turbulência vou mostrar aqui essas o que aparece da teoria de Komogorov então esse scaling da energia como que ela depende do tamanho dos movimentos em princípio não depende da viscosidade mas para obter esse resultado você primeiro assume que ela é finita e aí com esse resultado você pode calcular o limite que acontece com o sistema quando a viscosidade vai a zero e ele se mantém esse resultado a reconexão é interessante chico eu não sei eu sou completamente ignorante nisso mas porque você gostaria de ter uma teoria que ela tivesse pelo menos pela sua exposição pelo que eu entendi uma teoria você gostaria de ter uma teoria de turbulência que ela manifestasse esse comportamento de independência de escala até um certo ponto mas ela deveria prever a escala crítica de primeiros princípios qual é o K máximo a partir do qual a turbulência não consegue se manter e eu vejo que essa teoria de Komogorov que é uma lei tipo potência sem limite ela é incapaz de prever qual é a não ser talvez qualitativamente o K máximo o K máximo está ligado mas ela não é uma lei tipo potência ela não tem aparentemente ela não teria limite então eu deveria ter um E de K porque talvez isso aí saia por um outro argumento que não seja a densidade espectral eu acho que uma teoria digamos assim mais consistente ela devia já ter dentro dela a escala a escala crítica que você não usasse um argumento fora da sua lei de potência o que eu quero dizer é o seguinte essa lei de potência ela devia se acabar ela devia ela devia chegar na escala crítica é uma opinião só só para você pensar um pouco porque eu não vejo ali se ela é uma lei de potência você vai ter que tirar o argumento onde ela não vale digamos assim qualitativamente a sua teoria ela não ela não isso daqui não vai sair do argumento daquela lei de potência é isso que eu estou não sei você tem alguma não é totalmente satisfatória a teoria realmente então mas dado esse espectro de potências então conseguimos calcular qual que é a velocidade em cada escala e aí podemos calcular o número de Reynolds digamos em cada escala e aí o exercício é encontrar qual que é o número de Reynolds qual escala que o número de Reynolds se iguale a 1 que é um dos efeitos viscosos começam a aparecer e aí encontramos essa escala de dissipação mas que depende dessa lei de potência mas realmente é uma forma fenomenológica aparentemente seria interessante porque a gente vê que a teoria de Komogorov ela é padrão mas ela surge em 1941 essa década de 40 ela é muito significante para estudos de magnética hidrodinâmica porque foi nos anos 40 que o Alfven fez o trabalho dele sobre sobre ondas Alfven um trabalho premiado de uma página então mas nessa época você não tinha muitos dados quando Komogorov propõe isso daí quer dizer a turbulência era a fronteira da fronteira né naquela época agora não já tem um tempo de estudo e de experiência com isso então talvez seja o momento de tentar o seguinte de ir além de Komogorov ou seja não se satisfazer com uma com uma descrição dele onde a escala crítica ela não está contida na descrição estatística dele ela é um é um é um é como você falou mesmo ela é fenomenológica né funciona 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 bem mas parece que falta não sei talvez eu esteja enganado mas parece que ela falta alguns elementos que que ainda seriam cruciais pra pra que por exemplo essa escala crítica aí ela não saia ela não saia por raciocínio extra teoria ela devia estar contida na teoria de de alguma maneira não sei a professora Demir tem toda a razão inclusive a um prêmio de um milhão de dólares é parte de um dos millennium prize problems e é digno de um milhão esse problema literalmente tem toda a razão acho que ele tinha uma só um tempinho pra uma última pergunta porque logo logo temos outra reunião a minha pergunta está mais com os pés no chão você falou no início o grande excesso de energia gasto no bombeio de água gases aqui na terra essa pesquisa esse estudo que vocês fazem tem alguma tem algum componente que possa ser aplicado a essa perda de energia no caso não ter turbulência nesse sistema Rogério olha a contribuição é verdade olha eu acredito que a contribuição que possa vir desse ramo da astrofísica de simulações de turbulência poderia ver do desenvolvimento tecnológico dos métodos numéricos porque é uma ciência toda parte como você resolve numericamente essas equações então tanto o pessoal de laboratório como o pessoal de engenharia e astrofísica lidam com problemas quando você faz a descrição matemática discretiza as equações parecidas e eu acho que esses campos se conversam bastante e por exemplo para se controlar a turbulência num cano do fluido sendo bombeado provavelmente creio que há dois anos alguém descobriu uma forma de reduzir a turbulência nesses canos então para se chegar a algumas dessas soluções além dos experimentos é claro eu acho que a solução numérica te ajuda muito porque é muito mais barato do que fazer experimentos em laboratório mas é tão intrincado esses métodos numéricos e eu acho que a astrofísica já contribuiu bastante para essa área mais uma vez obrigado pessoal até semana que vem tchau 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 Obrigado.